Olá pessoal, bem-vindos a mais um Aulão da Madrugada, mais uma aula, mais um conteúdo, mais um caminho a sua aprovação nos concursos públicos, tá? Vamos lá dar ok para quem está curtindo legal, para quem está escutando o nosso Aulão da Madrugada, que hoje tem muita coisa legal para ver, tá pessoal? Nós vamos revisar questões, fazer questões e claro, o objetivo principal agora, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil do DF, DEPEN, então cara, concurso para carreira policial aquecidos, tá? E na minha opinião, na minha sugestão aqui, o que a gente tem que parar de fazer? É parar de ver coisa motivacional, é parar de ver vídeo nada a ver, é parar de ver a fórmula absoluta da aprovação, receita milagrosa, não fuma maconha não, cara. Foca no seu aprendizado, foca na sua aprovação que vai dar certo, tá? Um abraço aí para a Sueli, Sueli, tamo junto, tá? Vamos que vamos, muita coisa para ver, muita coisa legal para ver hoje. E hoje, claro, para quem está assistindo o Aulão da Madrugada pela primeira vez, o que que não poderia faltar, galerinha? Não poderia faltar o nosso vinho, né cara? Claro, né? O nosso vinho especial. Um abraço para a Clícia, um abraço para a Vivian, um abraço para o Joaquim, um abraço para todo mundo, um abraço para a Giovana, vamos lá porque tem muita coisa legal para começar. Um abraço para a Sorda Fontoura, tamo junto, tá? Hoje, pessoal, arrebentando de fazer questões, tá? Ah, professor, mas eu estou com uma pouca dificuldade. Se alguém tiver alguma pergunta em relação ao concurso, pode colocar aí no chat que a gente vai dar umas pausas aqui na hora que a gente estiver fazendo a aula, tá? Em relação à informática, cara, claro que o conteúdo programático vai ser pesado de todo o concurso. Afinal, né pessoal, é a matéria mais importante. Para a Polícia Federal, a gente já sabe disso. Para a Polícia Civil do DF, a gente já sabe disso. Controle programático imenso. Isso quer dizer que hoje é muito mais vantajoso para algum público. Ter alguém que tenha uma noção básica, né? Estrutural, ou uma noção um pouquinho de intermédio e avançado do que ter um Zé Mané na Polícia que não sabe nem ligar a porra do computador. Aí, fudeu, beleza? Então, chega de blá, blá, blá. Bora começar a nossa aula. Muita coisa maneira para ver. E nós vamos destruir na nossa aula de hoje, tá? Beleza? Dá um ok. Só dá um ok. Dá um ok. Todo mundo aí para a gente começar a nossa aula é tomar aquele vinho, né, cara? Aquele vinho especial. Um. Que não poderia faltar. Beleza? Lembrando que o aula na madrugada, o material eu estou disponibilizando para vocês com antecedência, tá? Quem não pegar o aulão, quem não pegar o vídeo, não pegou o material, me avisa que eu disponibilizo depois para vocês o material, tá? Eu disponibilizo. Você pode pedir no WhatsApp que eu mando para vocês. Depois eu passo o WhatsApp aí também para vocês pegarem o material. Mas tem que pegar o material porque aí você estuda. Professor, no material não tem o gabarito, não tem inferno. Para ver o gabarito é só você assistir a nossa aula que já era, tá? Assistiu a nossa aula, já fica disponível tudo para vocês. E vamos que vamos, que hoje o bicho vai pegar, tá? Chega de bababá, chega de enrolação. E bora começar o nosso super, mega e participativo e eterno aulão da madrugada. Lembrando que aulão da madrugada, pessoal, vai completar 5 anos agora em 2021, tá? Na verdade, a festa vai ser agora em 2021. E eu vou marcar agora para fevereiro um super aulão com diversas dicas e muitas coisas legais para vocês, para a gente destruir. Beleza? Bora nessa? Um abraço. Legal. Tamo junto, tá? Vamos que vamos. Na verdade, não tem melhor professor, não, né? Para para pensar, pessoal. Todos os professores hoje que estão na carreira participando e dando aula para vocês, seja para a carreira policial ou para a carreira administrativa, no caso, por exemplo, de professores de informática, cara, todos os colegas estão muito bem preparados, tá? Muito bem. Lucas. Olha a pergunta do Lucas, muito interessante. Dá para conciliar PCDF, PF e PRF? Claro que dá. Beleza? Conciliar dá. O que vai acontecer é você focar naquele que você mais quer. Mas, cara, as matérias batem muito e, além disso, o conteúdo programático de alguns conteúdos são parecidos. Claro que na PRF a gente tem a ideia do trânsito, que é mais pesado, mas trânsito não é difícil. Na ideia da Polícia Federal, né? Dependendo do cargo que você vai fazer, tem algumas coisinhas diferentes, como a ideia de estatística. Mas, no geral, dá para conciliar sim, tá? E eu não acredito que esse concurso venha tudo muito juntos. Na verdade, né? PCDF e PRF vai ser praticamente juntos. A PCDF é que está uma novela do inferno, né, cara? A PCDF, tá? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Beleza? Voltando para o assunto, os professores, pessoal. Diversos professores de informática. Dá para citar vários professores de informática de altíssima qualidade, tá? Beleza? Professor João Antônio, professor Renato Mafra, professor Jorge, né? Professor Alci, vários professores. Professor Marceli, vários professores de altíssima qualidade. Agora é focar, né? Não importa o professor, porque você tem muitas vantagens com os diversos professores que estão aí na área, tá? Vamos nessa! Cheio de bababá e vamos começar a nossa primeira questão de hoje. E a primeira questão é tipo jogo do milhão, tá? Vai ser legal, né? É uma coisa bem legal. Olha só, a primeira questão falou o seguinte. Vejo, um repetidor. Cara, normalmente o candidato, quando escuta isso na prova, ele vê na prova um repetidor. O que ele já fala? Ele fala, fudeu, mano, velho, tá? Beleza? Primeiro, pessoal, para entender um repetidor, você tem que entender algumas coisinhas de prova de concurso, tá? Por exemplo, existe os cabos, existe a rede cabeada e a rede não cabeada. Existe a rede guiada e a rede não guiada, né? Rede guiada, 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 tem cabo. Rede não guiada, não guiada, não guiada, não tem cabo. Tudo bem? E aí a gente manja isso na prova. Ô, Dauni, não te chamei de Daniele não, tá? Então, olha só. Então, o que é uma rede guiada? Tem cabo. O que é uma rede não guiada? Não tem cabo. E quando eu falo de rede guiada, cara, quem são os cabos que vem na nossa cabeça inicialmente, tá? Vamos lembrar aqui, ó. Rede guiada. Vamos colocar até numa cor diferente para você ver bem isso aqui bem, tá? Falou em rede guiada? O primeiro cabo que vem na nossa cabeça é o cabo coaxial. E o cabo coaxial é aquele cabo da NET, aquele cabo horroroso que tem um revestimento de plástico em branco e normalmente ele vai ter um fio de cobre no meio, tá? Esse cabo aqui sofre interferência elétrica? É claro que sim. Afinal, ele tem um fio de cobre no meio. E eu falo nas aulas assim, né, pessoal? Sabe quando o técnico da NET chega na sua casa? O cara chega puto porque ele chega lá por volta às sete horas da noite. Aí ele fala, e aí, mano, velho? Eu não sei o que é o ponto. Aí você fala pra ele lá, lá e lá. Só dois, inferno, tá? Aí ele coloca o mesmo cabo coaxial no mesmo duto de energia. Não deixa ele fazer isso. Isso é cair em prova. Não se coloca cabo coaxial ou cabo de par trançado, que é até uma evolução aqui, no mesmo duto de energia. Por que não? Porque ele tem fio de cobre. Se ele tem fio de cobre, ele pode sofrer uma interferência elétrica. Então a sua rede pode ficar desesperadora. Então olha só que massa pra sua prova, pessoal. O cabo coaxial, o cabo da NET, o cabo de par trançado, é aquele cabo que todo mundo já viu. Aquele cabo branco, desculpa, aquele cabo azul, revestimento azul de plástico, que tem um fio de cobre no meio. Eu pergunto pra vocês. Olha esse cabo aqui, que é o cabo azul. É o cabo de par trançado. Como é que chama o pichuquinho da ponta? O pichuquinho da ponta tem nome e cai na prova de concurso. Esse cara é chamado de RJ45, tá? Qual é a distância desse cabo? 100 metros. Professor, e se passar de 100 metros? É possível? É possível. Mas quando passa de 100 metros, ele vai ter que ter um equipamento chamado de repetidor de sinal. Então, o repetidor, ele vai regenerar o sinal. O repetidor, ele vai reforçar o sinal e jogar pra mais de um intervalo. Sesto já perguntou em prova, assim, ó. O repetidor tem sistema de filtragem de dados, horroroso. O repetidor não filtra dados. O repetidor regenera o sinal. Então, veja bem. O cabo de par trançado é de 100 metros. Mas se eu precisar interligar 150 metros, quando chegar perto de 100 metros, eu posso colocar um repetidor de sinal. E levando uma coisa importante pra sua prova, tá? Tem repetidor sem fio? Claro que tem. Por exemplo, imagina que na sua casa, todo mundo tá acessando a internet normal. Menos o seu quarto não pega nada no seu quarto. Pega difícil. Você pode colocar na porta de um quarto um repetidor de sinal? Claro que sim. Aí seu equipamento mais é indicado como ponto de acesso, ou vulgarmente chamando de access point. É ou não é? Então, o repetidor, ele pode ser tanto repetidor para cabos, com um repetidor sem fio, que é o caso do access point, que a gente coloca em casa, por exemplo, para regenerar o sinal. Então, a primeira questão, ela tá em tag, a rapadura. E a primeira questão falou o seguinte. O repetidor regenera o sinal. Interliga segmentos de uma rede LAN. O que é uma rede LAN? Local. O que é uma rede local? Uma pequena área geográfica. Lembrando que existe a rede LAN, que tanto cai em prova de concurso, que é uma rede local. Qual que é a limitação de uma rede local? Prédio. Ô, professor, mas eu fumei uma maconha pesada e decorei 50 metros, 500 metros, naquele material que eu, quando eu adotei uma estratégia de estudo, não fuma maconha inferno, tá? Por quê? Porque não precisa estudar esses detalhes que não tem a ver pra prova. Normalmente, não é livro que faz passar em concurso. Não é livro que faz você estudar informática. É pegar teoria básica e questões. Teoria básica e questões, e assim vai. Então, a rede LAN é uma rede local. E essa rede local, ela tem uma limitação geográfica. Qual essa limitação geográfica? É um prédio, tá? Só que existe uma rede do tipo MAM. O que é uma rede MAM? É uma rede metropolitana. É uma rede maior abrangência. É uma metrópole. Por exemplo, uma grande metrópole, tá? Uma rede MAM pode interligar um estado, como o CESP já cobrou em prova? Claro que não. Uma rede MAM não interliga estado, porque estados são cidades distantes. Por exemplo, o estado de São Paulo. São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto. Não dá. Porém, a grande São Paulo, as metrópoles ali interligadas, Santo André, São Paulo, Guarulhos, aí sim, aí tem uma interligação, tá? Agora, a rede WAN é uma rede sem limitação geográfica. E o que é uma rede sem limitação geográfica? Tipo internet. Beleza? Então, olha só. Um repetidor regenera um sinal, interliga segmentos de uma rede LAN, e não tem nenhum recurso de filtragem de dados, tá verdadeiro, porque não tem nenhum recurso de filtragem de dados. O item tá verdadeiro, né? Ah, professor, mas eu aprendi os macetes assim. Sempre que ele fala nenhum, sempre que tem uma negativa, o item tá certo, tá errado. Não fuma maconha, inferno, tá? Não é macete não, cara. É teoria pequena e questões, questões. Então, a questão tá verdadeira, porque o repetidor regenera o sinal. Alguma dúvida na questão número 1? Fala gola ou cale-se para sempre. Enquanto eu tomo gole desse vinho, partiu para a questão número 2, tá? 1. Uma coisa importante, tá? Pra sua prova, galera, existe redes, né? Com uma certa topologia. E pras provas de concurso, o que é uma topologia? Topologia é uma infraestrutura física e lógica da rede, tá? Topologia é uma infraestrutura física e lógica da rede, tá? Não esquece de fazer um videozinho no Instagram e me marcar, tá? Professor Lelato Neto, na madrugada, me marca aí que eu reposto, tá? Galera, topologia é uma infraestrutura física e lógica da rede. Topologia tem 3 topologias que sempre caem em prova, tá? Ó a pergunta do Eduardo, tá? O repetidor, ele sempre, quase sempre, como roteador, ele pode funcionar como roteador de sinal, tá? Ele pode, mas não é a função principal dele. Existe o repetidor e o roteador, mas ele pode funcionar. Por exemplo, eu posso pegar o meu smartphone e deixar esse cara como roteador? Posso. Posso colocar o meu smartphone e pedir pra ele repetir o sinal? Posso, tá? Mas não é a função principal. Beleza? Grande professor Guilherme Biasoto, meu menino, que saudade de você, meu garoto. Depois segue o professor Guilherme Biasoto, é o melhor professor disparado do direito previdenciário, é o melhor professor disparado do direito do trabalho, meu irmão do coração, te amo, meu sócio, meu menino. Tamo junto, tá, meu garoto? Não aguento mais você, seu inferno do caralho. Pô, foi comigo pra Ponta Porana, né? Perdeu no cassino. Foi comigo pra Bonito, perdeu no Ping Pong, perdeu no Bibol. Caralho, professor Guilherme Biasoto. Mas tamo junto, tá? Olha só, né? Mais uma coisinha legal. Galera, quando a gente fala de redes, a gente lembra de rede, né? Anel, rede, embarramento e principalmente a rede em estrela, tá? Cleane, beijo, lindona. Olha só. E principalmente a rede em estrela. A rede em estrela, ela vai ter um concentrador de rede, que é um nó central, que não precisa ser necessariamente um hub ou um carinha chamado de suíte, mas esses caras são os clássicos em prova de concurso, tá? Então, entender a diferença entre hub e suíte é uma necessidade pra sua prova, que são equipamentos que caem em rede, tá? Caem em rede e assim faz. Débinha, tamo junto! Então, essas redes a gente encontra, a gente associa e a gente consegue acertar nas provas. Então, veja bem. Olha só. Hub e suíte. Hub e suíte. Galera, esse concentrador de rede hub e suíte é muito simples de você entender. O hub é um serviço não, não orientado. Beleza? E o suíte já é um serviço o quê? Orientado. Vamos dar exemplo com os nossos professores aqui, ó. Professor, né? Guilherme Biazotto e o professor Fabrício Dutra. Legal. O professor Guilherme Biazotto ele tem uma mania de arrumação. O bicho é doente, tá? Ele tem toque. Se tiver... Hoje ele mexeu o saco e ele queria os freezers lá do bar de Campo Grande todos uniformes do mesmo tamanho. Caralho, velho, tá? Uma pessoa orientada. O professor Fabrício foda-se o tamanho dos freezers, tá? Ah, tá o menor. Aí qual o problema, tá? Professor não orientado. Então, a gente vai dar um exemplo aqui, tá? Você vai pedir aqui, por exemplo, pro professor Fabrício Dutra levar o material da sala 1 pra sala 4. Só que o Fabrício Dutra é o hub não orientado. Esse cara trabalha por difusão. O que significa um trabalho por difusão? Olha só. Quando chegar aqui ele vai espalhar mensagem pra todo mundo, tá? Então, na verdade, o Fabrício não sabe pra quem ele tem que mandar mensagem não orientado. Então, ele manda pro 2, o 2 dejeita. Ele manda pro 3, o 3 dejeita. Ele manda pro 4, o 4 aceita. E foi feito a troca de informações, tá? Então, na verdade, o hub, ele trabalha por difusão. A informação vai pra todo mundo. E a palavra difusão eu escutava desde criança, né? Lá no Campo Grande, pessoal, tinha uma rádio chamada de Rádio Difusora, Rádio Rural, né? Que era a Rádio Rural. E tinha até uma musiquinha. Olha como a minha memória é escura. Depois, olha a minha memória, cara. Rádio Educação Rural Militadas, E aí pro som ir, 387, 580 kHz, 10 mil hotes com a construção, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma antena, serviço do bem, nhanh, 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 nhanh. Caralho, velho, tá? Então, na verdade, a rádio é uma rádio difusora, porque ela expala informação pra todo mundo, né? Por exemplo, você coloca lá no canal 6, vai pra todo mundo. Rádio tá tal, vai pra todo mundo. Então, olha que massa aqui pra sua prova, pessoal. No caso do Hub, ele é difusão. É igual a televisão. Vocês não são dessa época, mas na época da novela Rainha da Sucata, aí vem uma imagem assim, no intervalo, tá? Rede Globo, Rede Difusora de Televisão. Por que a Rede Globo ou qualquer canal de televisão é uma rede difusora? Porque ele espalha o sinal pra todo mundo, aceita quem quer. Porém, no caso do suíte, ele já presta um serviço orientado. O suíte, ele já trabalha por comutação. A informação vai diretamente pro computador de destino, evitando colisão. Então, quem que é melhor? Hub ou suíte? Claro que é suíte. Quem que é mais caro? Hub ou suíte? Claro que é suíte, tá? Então, olha só. Questão 2. Hubs repassa o táfego de rede por difusão. Broadcast é mandar pra todo mundo. suíte, repassa, é, realizar esse repasse por comutação. Tá verdadeira a questão número 2. Muito legal pra CESP e assim vai, tá? Beleza? Lembra dessa música, Robson? Caralho, cara. Rádio Educação Rural Militada, Z, Y, Y e, cara. Eu lembro muito, tá? E assim vai, questão número 2, né? Agora partiu pra mais uma questão. Questão número 3. E a questão número 3, ela falou o seguinte, tá? Olha só. Isso aqui, meu Deus, tá? Escalização. Então tá. A questão número 3, a banca falou o seguinte, o navegador Google Chrome 31, possui uma camada nativa extra, tá? Uma camada nativa extra de proteção, chamada Sandbox Caixa Diaria. Mano velho, quando cai o Sandbox, todo mundo bora a prova, tá? Mas vocês não. Vocês vão entender isso basicamente pra qualquer prova de concurso. Claro que a gente vai tomar uma dose desse vinho aqui, tá? Galera, o Sandbox é uma caixa diaria. Não, cara. Bateu uma fiscalização aqui, tipo a Semador. Mas eu acho que, não sei se foi no... se foi no bairro do São Jorge ou se foi aqui no nosso. Mas o nosso, né? Já tá fechado. Fiscalização aí, batendo forte. Mas olha só. Galera, o Sandbox é uma caixa diaria, tá? E esse Sandbox é uma coisa muito interessante pra gente entender pras provas de concurso. Olha só. Cara, por exemplo, imagina o seguinte, eu vou tomar esse vinho aqui, eu vou colocar um copo de vinho, não tomei ainda, tá? E eu tô desconfiado que esse vinho aqui, cara, ele tá envenenado. Beleza? Se eu estou desconfiado que esse vinho tá envenenado, o que eu vou fazer? Eu vou dar pra alguém. Toma aí primeiro. É, Fulano, Guilherme, toma aí, tá? Por quê? Porque é um teste. E o Sandbox é isso, né? O Sandbox é uma função dos navegadores. Antivírus também tem isso. Eu uso o Sandbox há anos. E ele é mais importante, ele é mais funcional do que o próprio antivírus, mas ele é pouco conhecido. O Sandbox, ele cria tipo uma máquina virtual, uma virtualização da sua máquina. Aí, se você, por exemplo, vai abrir um e-mail que você tá desconfiado, você abre no Sandbox. Aí, é uma máquina virtual. Ah, tinha vírus e infectou. Mas, quando você fechar aquele Sandbox, é como se nada tivesse acontecido. Você engana, na verdade, aquele malware. Então, é criar tipo uma máquina virtual. Se infectar, vai infectar naquela máquina e não em você. Beleza? Então, o Sandbox é uma caixa de diaria, é um recurso muito legal e que foi cobrado em diversas provas de concurso. E a gente tem que acertar isso nas provas, tá? Então, cuidado com a interpretação do texto. Vamos lá? Cuidado com a interpretação do texto. Na hora da prova, eu vou estar junto com você, na sua cabecinha. Então, olha só. O navegador Google Chrome 31 possui uma camada nativa de proteção extra, chamada Sandbox, que é atualizada periodicamente. Como medida de segurança, não é possível, não é possível o usuário permitir que os plugins, quem são os plugins? São os programas auxiliares, que são os programas que você vai executar no seu navegador. Fora do Sandbox, acessem diretamente o seu computador. Cuidado com essa questão, tá? Galera, o Sandbox, então, cuidado, interprete a certa questão. O Sandbox é um recurso que pode ser utilizado ou não. O Sandbox é um recurso que pode ser utilizado ou não. Se eu quiser utilizar, por exemplo, os plugins, que são os programas, sem o Sandbox, eu posso. Eu vou perder em segurança, mas eu posso. É igual o antivírus. O antivírus é um recurso que pode ser utilizado ou não. Então, olha a questão, pessoal. O navegador Google Chrome possui uma camada nativa de proteção extra chamada Sandbox Boa, que é atualizada periodicamente. Beleza. Com medida de segurança, não é possível. Não é possível. Não é possível que o usuário permita que os plugins, que os programas, fora do Sandbox, acesse diretamente o computador. está errado. Porque o Sandbox não é uma regra. O Sandbox é um recurso que pode ser utilizado ou não. Então, está errado esse item. Então, cuidado, cara. É a interperação de texto. Então, a gente precisa fazer outras questões. Por isso que eu falo para vocês, a melhor forma de estudar para a prova de concurso é fazendo questões. Essa é a melhor forma, tá? Deixa eu perguntar uma coisinha bem maneira de prova. Hoje, é mais legal acessar o meu site, o meu e-mail, o meu Facebook pelo meu computador ou pegar o computador de alguém emprestado. Claro que é muito legal, muito mais legal, acessar o meu, tá? Por que é muito mais legal acessar o meu? Porque no meu, cara... Só arrumar um negocinho aqui. Boa. Porque no meu computador tem os meus favoritos, as minhas senhas, as minhas informações. Mas eu posso levar essas informações para qualquer lugar? É possível, tá? Então, o Google Chrome faz isso, o Mozilla Firefox faz isso, e o Edge, que é o novo navegador do Microsoft, também faz isso, tá? Por exemplo, olha só. Antes de você... Vamos colocar o Google Chrome aqui só para você ter uma ideia, tá? Deixa eu abrir ele para você ter uma ideia e você conseguir associar isso para as provas. Olha só. Antes de navegar aqui no Google Chrome, sabe o que eu vou fazer? Observe que tem o meu logado aqui. Eu vou logar no Google Chrome. Quando eu logar no Google Chrome, colocar o meu login, a minha senha só para acessar no meu navegador, ele vai trazer os meus favoritos, as minhas informações em formulário, as senhas salvas. Então, eu consigo logar. Então, isso é uma coisa muito legal. E no Google Chrome, é chamado de fazer login no Chrome. E no Firefox, é chamado de Firefox sim. O que é o Firefox sim? É o sincronismo do Mozilla Firefox, o seu computador, com a sua conta do Mozilla online. Que você pode acessar o seu histórico, as suas senhas, as suas informações em formulário, professor. Mas isso tem riscos. Claro que tem. É você pegar o computador de alguém, logar na sua conta do Google Chrome, ou logar na sua conta do Mozilla, e sair do computador sem fechar a conta. Então, você tem que fechar a conta. Sair, fazer o logout. Por quê? Porque senão, você corre em risco em relação à segurança, tá? Então, olha que maneira a questão. O Firefox 13 possui a funcionalidade de Firefox sim. Todas as versões atuais que interessam para você, tá? Que possibilita armazenamento na nuvem provida de Mozilla de dados como favoritos, históricos e senhas. Assim, é possível recuperar e sincronizar esses dados em diferentes dispositivos computadores ou dispositivos móveis. Verdadeiro! Afinal, eu posso acessar essa informação através do meu Google, do meu smartphone, do meu PC, do meu computador pessoal, do meu tablet. E essas informações serão sintonizadas. Porém, essas informações são executadas diretamente no servidor que disponibilize para vocês. Verdadeira a questão número 4. Muito boa. Questão CESP. Já para a gente ter uma ideia, tá? Dá um ok para quem está curtindo porque tem muita coisa para a gente ver hoje ainda o nosso aluno à madrugada. Olha a carequinha do professor Doroto Neto. Uma água e vinho. Sempre tomando vinho com água, tá? Sempre. Para não ficar abido como uma vaca, velho. Tá? Vamos lá. Partiu. Questão número 5. Então, a questão número 5 fala de computação nas nuvens, tá? Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olha só. esse aqui é o meu computador. Dá um ok, galera. Converse aí comigo. Não fica mudo, não, tá? Não esquece de fazer o videozinho no Instagram. Me marcar lá, tá? Que você está ao vivo no La Madrugada porque tem muita coisa para ver, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês bem maneira de prova, tá? Uma coisa bem funcional mesmo para as provas de concurso. Bem legal. Olha só. Esse aqui é o meu computador A. Legal. Esse aqui é o meu computador A. A pergunta é galera, hoje, né? Hoje em dia não tem mais a necessidade, por exemplo, de você, né? Instalar os programas no computador, como programas de processamento de texto, planilhas e apresentações. Você pode rodar todo esse cara online. Você pode fazer toda essa conexão online. Então, qual que é a vantagem dessa conexão online, tá? Você ganha tempo e dinheiro. Por isso que surge a ideia de computação nas nuvens. Então, por exemplo, o meu computador A, ele tem o Windows 10. Aí eu jogo para as nuvens, que é o computador B, informações. Do computador C, que tem Linux, eu posso acessar essas informações? Claro que eu posso. Aí surgem algumas siglas para isso, tá? Beleza? Algumas siglas. Como, por exemplo, uma sigla bem comum em prova chamada de IaaS. E o que significa o termo IaaS? Infraestrutura sobre serviço. Beleza? O que significa o termo SaaS? Software sobre serviço. Infraestrutura sobre serviço é você disponibilizar um armazenamento nas nuvens, como, por exemplo, Dropbox, como, por exemplo, Google Drive, como, por exemplo, OneDrive da Microsoft. E o SaaS é um software sobre serviço. E a ideia do software sobre serviço é você rodar planilhas, apresentações e texto nas nuvens, cara. Isso é muito legal. E quando você roda nas nuvens, você ganha tempo e dinheiro, porque a computação nas nuvens é uma forma de não usar tempo e dinheiro. Porque tempo, é a série de qualquer lugar. E porque dinheiro, não precisa de adquirir licença do produto, tá? E o SaaS tem, por exemplo, Office Online, Office 365, e assim vai. É uma coisa bem legal de você entender para as provas. O próprio Google, né, cara? Tem o Google Docs. O Google Docs tem processamento de texto, planilhas e apresentações, e é tudo interoperável. Isso que é mais massa, é tudo interoperável. E eu coloco diversas questões CS para você sobre esse assunto. Quer ver, ó? Deixa eu provar para vocês. Teve uma prova da Telebras, deixa eu só ver aqui, uma prova da Telebras que cobrou isso, cara, né? Então, todas as provas hoje cobram isso. E a nossa obrigação é acertar, porque a gente tem propriedade sobre o assunto. Você faz ela com o microcalário, então a função é acertar. Olha essa prova da Telebras que fala sobre essa ideia do Google Docs, Office 365, Office Online. Olha que massa, pessoal. Dá uma olhada aqui na questão 111, uma prova CS. Falou o seguinte, o Google, mecanismo de busca de documentos da web, a partir de palavra-chave, oferece um conjunto de aplicativos para edição de documentos e para leis eletrônicas. Essas aplicações de documentos e para leis eletrônicas vem a ser o Google Docs. Eu posso rodar tudo online, cara, e é massa. Beleza? Interoperável. A palavra interoperável é comum, porque é tudo junto com outras plataformas, como por exemplo, o Office. O Office interoperável com o Google Docs, claro que é. É tudo interoperável. Por exemplo, o Office, ele é interoperável hoje com o BR Office, claro que sim. Então, um conceito legal para as suas provas. não tem mais essa picuinha, esse ciuminho, ó, eu abro, o outro não abre. Então, quem pensa assim não cresce na vida, tá? É tudo muito junto. Beleza? Então, maneiro demais. Olha a questão número 5 aqui. Devido ao grande volume no tráfego do site do servidor Linux, seus administradores poderão optar por masar nos dados do tipo em nuvem. Eu posso acessar as nuvens. Qual que é a vantagem de colocar nas nuvens? Cara, a internet é uma grande rede heterogênea. E se eu coloquei as informações nas nuvens, eu posso acessar aquela informação utilizando equipamentos e sistemas de operações diferentes. Afinal, a internet é uma grandiosa rede heterogênea. Então, olha só. Esse recurso proporciona melhora no compartilhamento de arquivos entre sistemas de operações diferentes e possibilidade de recuperação de arquivos caso ocorra problemas inesperados no equipamento físico onde estiver estado o servidor. Verdadeira questão número 5. Afinal, a gente pode acessar a informação utilizando equipamentos e sistemas operacionais diferentes. Então, perceba, a internet é uma grandiosa rede heterogênea. A gente toca a informação utilizando equipamentos e sistemas operacionais diferentes. Túlio, até agora não tem nenhuma notícia do adiamento da prova. Lembrando que a gente já fez o ônibus da aprovação, nós vamos sair de Brasília e vamos até Curitiba dando aula dentro do ônibus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, pessoal. É comum hoje o acesso remoto? Claro que sim. Eu estou na minha casa, eu posso acessar remotamente o seu computador, é normal. Mas para qualquer tipo de comunicação na internet eu preciso do que? De protocolo. Por exemplo, se eu mando e-mail e tem um protocolo, se eu recebo e-mail e tem um protocolo, se eu acesso uma página e tem um protocolo, se eu faço um acesso remoto e tem um protocolo, se eu mando uma mensagem no WhatsApp e tem um protocolo. Não sei se você sabe, mas o protocolo XMPP é o protocolo utilizado no WhatsApp, fala-se nas aulas. Só que veja bem, cara, se eu estou fazendo um acesso remoto, eu preciso de protocolo e tem dois protocolos clássicos para acesso remoto. Boa, Robson! O Paz é a plataforma sobre serviço, o Paz é o mais completo de todos, o Windows Azure faz Paz, a Amazon faz Paz e nós vamos conversar sobre isso quando surgir um exercício. Tá, Robson? Muito boa a colocação aí, meu amigo. Então, veja bem, galera. Deixa eu só colocar aqui, arrumar a nossa câmera. Pera aí. Ai, opa, ai. Então, olha só. No cenário, para você pegar isso aqui bem nas provas, tá? Quando eu falo para vocês, pessoal, que a ideia do acesso remoto é uma coisa comum, é sim. Mas para acessar remotamente, eu preciso de um protocolo. E tem dois protocolos que fazem um acesso remoto. E eu falo muito bem isso nas aulas, eu não aceito que você erre. Protocolo Telnet e protocolo SSH. Esses protocolos são protocolos utilizados no acesso remoto. Por exemplo, estou em casa e vou acessar remotamente o computador. Então, se eu for acessar remotamente o computador, claro que eu vou precisar de um protocolo. E quais são as possibilidades de protocolo? Telnet e SSH. Qual a diferença entre os dois? O Telnet, ele é um protocolo não seguro, tá? E o SSH, é um protocolo seguro. Acabou. O Telnet é um protocolo não seguro e o SSH é um protocolo seguro. Acabou, cara. Então, olha só a questão 6. Os protocolos de comunicação SSH e Telnet, protocolo de acesso remoto. Garantem. Garantem comunicação segura. Está errado. Por que está errado? Porque o Telnet não tem essa garantia de segurança. O Telnet não tem criptografia envolvida. Professor, eu entendi, mas eu, na verdade, eu acertei a questão e não entendi. Não precisa entender isso na prática. Você não precisa acessar remotamente computadores. Você tem que entender que acesso remoto é Telnet e SSH. Telnet, não seguro. SSH, seguro. Acabou, né? Vamos lá. Mais uma questãozinha boa para nossas aulas, tá? Dá um ok para quem está curtindo nossas aulas que está muito massa mesmo, tá? Muita informação importante, muito conceito legal. Lembrando que o curso da PRF está completo no site, o curso da Polícia Federal e o melhor, as 500 questões comentadas em PDF. Galera, eu fiz 500 questões comentadas em PDF, tá? Para você adquirir já no site, não perde tempo não, porque, porra, não é porque eu estou na minha presença não, mas o negócio está foda mesmo, tá? Vamos nessa! Partiu! Mais uma questãozinha sobre o assunto, olha só. Galera, olha só que massa, tá? Linux, se alguém perguntar para você o que é Linux, professor, o que é Linux? Linux é o nome dado a um projeto. Linux é o nome dado, por exemplo, é um projeto que a gente vê nas aulas, chamado de projeto GNU. E o que é o projeto GNU? É um projeto de programa livre, adepto a uma licença chamada de licença GPL, licença pública geral. Então, Linux é o nome dado apenas ao kernel aberto, tá? Linux é o nome dado apenas ao núcleo aberto, porque o Linux é um kernel aberto. Linux é um software livre, né? Então, se alguém perguntar para você, né, ô, ô, você usa o sistema operacional, qual? Você vai falar Windows, né? Aí você pergunta para a pessoa e fala, e você, Linux? Beleza, mas qual distribuição? Porque Linux é só um nome dado a um kernel aberto. Linux é um modelo de sistema operacional que pode ser disponível para qualquer usuário ou empresa no mundo, mas para o Linux funcional ele precisa da distribuição. Então, existem quantas distribuições Linux no mundo inteiro? Milhares de distribuições, mas tem aquelas que caem em prova. Vamos lá? Olha os nominhos aqui, Mandrake, olha que nome legal. Mandriva, a gente vê isso aqui nas nossas aulas, tá? Debian, que é uma distribuição também, Debian, olha só, Turbo Linux, é uma distribuição também, que mais? Red Hat, olha só, mais uma distribuição, Red Hat, inclusive, eu utilizo o Red Hat, essa é a distribuição Linux que eu trabalho, tá? Que mais? Suzy, olha que nome legal, é Slateware, olha esse nome aqui, cara, Slateware, mano velho, tá? Mandrake, Mandriva, Curumim, Suzy, Curumim, sistema operacional 100% brasileiro, Fedora e assim vai, tá? Então, existem milhares de distribuições, mas tem as que mais caem em prova, claro que vai ter, vai ter uma moda no final da aula, tá? Existem milhares, mas aquelas que mais caem em prova, a gente já sabe. Então, olha só, pessoal, Linux é só um nome dado a um projeto, Linux é um modelo de sistema operacional, a ADEPT é um projeto GNU, projeto de programa livre, GPL, licença pública geral, né? E o que todas as distribuições Linux tem em comum? O FAD ter Linux, o kernel aberto, tá? Beleza? E o Linux, ele tem já na sua instalação padrão, uma ferramenta administrativa chamado de KDE Control Center, tá? O que é o KDE Control Center? KDE Control Center que é o nome dado, é o painel de controle do Linux, que SESTOS sempre cobrou em prova de concurso. Então, dá uma olhada na questão 7. Olha só, a distribuição Debian do Linux tem a sua utilização limitada por não oferecer ferramentas administrativas. Nem integração, tá errado, tá? Tá errado, toda a distribuição Linux tem ferramenta administrativa que vem a ser o painel de controle do Linux. Então, cara, existem milhares, SSK em prova, Debian, Red Hat, SUSK, quer ver, deixa eu pegar uma provinha aqui pra vocês, que foi uma prova do Banco do Brasil, tá? Que SESP cobrou uma distribuição. E olha só, pra você que assistiu a nossa aula, teria a obrigação de chegar nessa questão, nessa prova e acertar, né? Facilmente você acertaria isso. Olha essa questãozinha aqui, tá? Vamos lá, dá uma olhada nessa questão aqui, deixa eu ver uma questão massa pra vocês, questão, questão, dá uma olhada aqui nessa questão de número 85, tá? Beleza? Julgo o 85, coloca no chat certo e errado, enquanto eu tomo o gole desse vinho, me marca no Instagram aí, não esquece, faz um videozinho e me marca no Instagram, tá? Tamo nessa, galera. Vamos nessa. Olha só, sabendo que o usuário acessa a internet para desfrutar os recursos alugios do texto 3 e 4, a partir de um computador que tem estado como sistema operacional, o Red Hat já brocha o candidato, brochou o cidadão, tá? Beleza? Toda distribuição Linux tem ferramenta, Eduardo, ferramenta administrativa, sim, porque no kernel do Linux, no padrão, no modelo, já havia o KDE Control Center, que é o painel de controle do Linux, então tá certo, Eduardo, tá? Então, olha só, a partir do computador que tem estado como sistema operacional, o Red Hat, é correto concluir que esse computador utiliza uma versão Linux de sistema operacional, tá? verdadeiro, porque Red Hat é sim uma distribuição Linux de sistema operacional, tá certo, é questão 85, muito legal, vamos lá, mais questõezinhas sobre o assunto, tá? E olha só que massa, pessoal, deixa eu perguntar pra vocês, é possível instalar dois ou mais sistemas operacionais? É possível, né? Só que pra você instalar dois sistemas operacionais, tipo Windows e Linux, você tem que particionar o HD, ou então ter dois HDs, tá? Divide, coloca o Windows aqui e Linux aqui, e quando você tem dois sistemas operacionais, você vai ligar o computador, quando você liga o computador, você faz uma aplicação chamada de Boot, o que é o Boot? É o ato de ligar a máquina, quem que vai entrar em ação? A BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, aí a BIOS vai entender que tem dois sistemas operacionais pra puxar, e agora? Agora ele vai abrir um programinha chamado de Dual Boot, e o Dual Boot ele vai perguntar pro usuário, e aí usuário, qual é o sistema operacional que você quer colocar em execução? Beleza? Qual é o sistema operacional que você quer colocar em execução? Então existem milhares programas do Dual Boot, só que tem os clássicos de prova de concurso, e quem são os clássicos de prova de concurso? Lilo e Grub, tá? Que despenca de cair em prova. Através de uma linha de comando, o Lilo e o Grub, ele vai perguntar pro usuário, qual é o sistema operacional que ele quer colocar em execução? Então dá uma olhada aqui, deixa eu abrir uma prova prova da Polícia Federal, a prova de agente da Polícia Federal pra vocês, prova sem julgar sobre o Lilo e o Grub, que são gerenciadores de Boot, através de uma linha de comando, ele vai perguntar pro usuário qual é o sistema operacional que ele quer colocar em execução. Então nós vamos fazer mais questões, além daquelas que eu disponibilizei o material. Então olha só, galera, rapidão, as rotinas de inicialização, Grub e Lilo, por que rotinas de inicialização? Tá? Por que sim? Beleza? Por que rotina? Por que sim? Porque o Grub e Lilo são rotinas de inicialização. É do Allboot, são aqueles caras que perguntam pro usuário qual é o sistema operacional que ele quer colocar em execução. Então as rotinas de inicialização, Grub e Lilo, utilizadas em diversas instituições de Linux, podem ser acessadas por interface de linha de comando, podem, rotinas de inicialização, Grub e Lilo, fazem isso, verdadeira essa questão da prova da Polícia Federal, muito boa questão. Só que olha a questão número 8 aqui, ó. No Linux, por padrão, o aplicativo Grub é usado para enviar correio eletrônico. Caralho, mano, velho, tá? Beleza? Essa você vai gritar em voz alta na hora da prova. Horroroso esse item, tá? Porque que não tem nada a ver, não é gerenciador de e-mail, tá? Grub e Lilo é gerenciador de boot, programa Dualboot. Beleza? Que maneiro, cara. Aí surge uma palavra aqui, Kernel, pra você entender bem o seu computador, você vai entender o seguinte, tá? Pessoal, o computador, ele tem uma... Na verdade, computador não, desculpa, né? O funcionamento da máquina vai ter um núcleo, né? Por exemplo, o sistema operacional tem um núcleo. O que que é o núcleo? É o núcleo do funcionamento, é a programação. É como se fosse a receita do bolo. E essa receita do bolo, ela é chamada de Kernel. Beleza? O que que é o Kernel? É o núcleo do sistema operacional. É a receita do bolo. Na internet, você encontra a receita do bolo de fubá? Sim. Então, o bolo de fubá, Kernel aberto, software livre. Na internet, você encontra a receita da Coca-Cola? Não. Kernel fechado, software proprietário, tá? A gente vê isso nas aulas. Só que, olha que massa isso aqui pras provas, tá? Olha que legal. O Kernel é o núcleo do sistema operacional, responsável, né, pela combinação, porque foi montado, é a receita do bolo. Só que eu não sou um programador, então eu entendo o Kernel. Se eu não entendo o Kernel, eu vou precisar de uma interface. E essa interface é chamada de GUI. E a palavra GUI quer dizer o quê? Interface gráfica do usuário. Que é o caso, por exemplo, do Aero do Windows 7, né, do Metro do Windows 10, do 8, do Modern do Windows 10, né, do Linux, KDE, Linux nós temos o Gnome. Então, o GUI é interface gráfica, que pode ser, na verdade, interface do usuário, que pode ser gráfica ou não gráfica, tá? E aqui em cima a gente tem o usuário. Quem que é o usuário? O usuário é o Mané. Beleza? Então, cara, Kernel é a mesma coisa, né, que núcleo. Então, o Kernel é como se fosse uma pérola. É lá embaixo, camada mais baixa de funcionamento. E a interface gráfica do usuário, a interface gráfica, é chamada de Shell. A palavra Shell quer dizer interface. E Shell quer dizer concha. Pra chegar até aqui na pérola, eu preciso de uma concha. Então, o usuário, pra pegar a pérola, ele precisa passar pela concha. Então, Shell significa interface, que pode ser gráfica ou não gráfica, tá? Muito bom isso na prova. Só que, olha só. Nove, o Kernel é um software. Tá errado. Kernel não é software. Kernel é o núcleo do sistema operacional. Kernel é, no caso do Windows, o Kernel é fechado. Por isso que o Windows é um software proprietário. No caso do Linux, o Kernel é aberto. Por isso que ele é um software livre. Tudo bem? Que maneiro, mano, velho. entendi isso pras provas, pra gente, né, destruir nas provinhas de concurso e rebentar, tá? Vamos lá. Partiu questão. Questão número nove. E a questão número nove, ela é bem legal pras provas de concurso, tá? Cara, a questão número nove, eu vou dar um exemplo fodástico aqui pra vocês. Só pra tomar um vinho aqui, tá? Rapidão. Um, farol da rede não protege o contra-ataque interno. Caralho. Isso caiu na prova da, da Polícia Federal também. Farol de rede não protege o contra-ataque interno, tá? Galera, como que eu vou dar um exemplo pra vocês disso, pra ficar mais fácil? Eu procuro sempre fazer exemplos fáceis, tá? O exemplo que eu já fiz hoje à madrugada, eu vou fazer com vocês também aqui agora, é um exemplo bem clássico de prova, que é um exemplo, né, chamado de condomínio. Tá? Olha só. Beleza? Esse aqui é um condomínio fechado. Tudo bem? Você passou num concurso público, ficou cheio da grana e foi morar num condomínio fechado. Você, vamos dar exemplo da menininha, exemplo das aulas, tá? E a menininha mora aqui na casa 1. Na casa 1. Beleza? E aqui tem a portaria, e esse aqui é o farol do condomínio. E a gente também chama de farol da rede. E aqui trabalham os porteiros. Olha só. Beleza? A menininha, ela resolve ter um relacionamento com o fulano aqui de fora. O fulano mora aqui. Aí o fulano tem um carro bonitão, o fulano chega aqui. Primeira vez que o fulano chega, ele fala, o farol, o porteiro, vou lá na casa da menininha, na casa 1. Aí, peraí que eu vou interfonar. Interfonou lá, beleza? A menina deixou e acessou. Beleza? E esse carinha aqui é muito gente boa, cara. Ele chega lá, leva presente, leva cerveja para os porteiros, comida. A partir desse momento, ele nem precisa mais interfonar. Ele já entra direto. Pá, tranquilaço. Fulano, gente boa para caralho entrou. Menininha se decepcionou, mano velho, com o fulano. Menininha teve uma decepção muito grande com o fulano. A primeira coisa que ela faz é ligar para o porteiro. E fala assim, ô, o porteiro, o inferno do cidadão não entra mais, tá? Não entra mais. Então, deixa eu perguntar para você. Olha só. O farol da rede, né? Aí quando o fulano chegar aqui, aí o porteiro fala, ô, seu fulano, nem sei como eu vou te falar isso, mas a menina não quer que você entra mais não, mano velho. Pode entrar mais não. O farol da rede, que é aqui o porteiro, ele protege contra ataque externo? Claro que sim. Sem problema. Tá? Agora veja bem. Nunca namore alguém do mesmo condomínio, senhor amado. Tá? Porque se o fulaninho morasse aqui na casa 2, o farol da rede não protege contra ataque interno. O farol da rede não protege contra ataque partindo da própria rede. Então, cuidado com isso em prova. Farol de rede, o porteiro não protege contra ataque interno. Quem protege contra ataque interno? É o farol doméstico, né? Individual de cada computador. Então, que questão, maneira de prova? Olha só. Um farol instalado entre a rede LAN e a internet, também é utilizado para evitar ataques a qualquer máquina dessa rede LAN, partindo de máquinas da própria rede LAN. Esse item tá o quê? Esse item tá falso. Por quê? Porque o farol da rede não protege contra ataque interno. Um farol instalado entre a rede LAN e a internet. Olha só. Entre a rede LAN e a internet que tá aqui. Beleza? Falou o seguinte. Também é utilizado para evitar ataques de máquina a partir da própria rede LAN. Tá errado, tá? Olha a provinha de agente da Polícia Federal também que caiu sobre esse assunto. Agora você vai entender essa questão fácil. Foi uma questão que falou sobre o farol da rede. Deixa eu achar aqui pra vocês. Vou deixar aqui pra vocês julgarem a questão. E dá um quê pra quem tá curtindo só na madrugada, tá? Olha a questão número 47. Julgue esse item. Coloca certo e errado aí no chat. Enquanto eu tomo um gole aqui do meu vinho especial. Beleza? Cara, já tomei quase uma garrafa de vinho, mano, velho. Vamos ali? Fica bebadaço. Vinho é vida, né, cara? Boa, Renatinha! E aí, podemos? Mas? Porra, ninguém fez o videozinho no Instagram? Tá que páreo. Mas vamos lá. Olha só. Embora os farol sejam utilizados com equipamentos ou software utilizados para controle de conexões de rede, eles não, não, não protegem computadores de ataque interno. Tá certo a questão 47, tá? Que maneiro, mano, velho. Entendi a parada, pessoal. É assim, cara. Questões, resumo, prova. Receita milagrosa, fazer questões. Receita milagrosa, fazer questões, tá? Claro que quando a gente estuda informática, a gente lembra dos princípios de segurança. E o princípio envolve, por exemplo, confidencialidade, integridade, autenticidade, disponibilidade. O que é confidencialidade? É um sigilo. Quem acessa uma informação sigilosa, quem tem devido à atualização. Criptografia traz confidencialidade? Claro que sim, tá codificado. A integridade é garantia que a informação não foi alterada. É garantia que a informação é íntegra, tá? Aí nós temos a autenticidade. A autenticidade é garantia que a informação é verdadeira. É provar que é você. Impressão digital, biometria de uma forma geral. A autenticação via assinatura digital. E a assinatura é massa, porque ela vincula a identidade e a pessoa. A assinatura digital traz autenticidade? Traz. A assinatura digital traz integridade? Traz. A assinatura digital é foda, cara. Login C também faz isso, tá? Disponibilidade. Garantia que a informação não está disponível como necessário. Por exemplo, backup. Garante, garante, garante a disponibilidade. Claro que garante, tá certo? Ah, professor, mas eu aprendi que nada é garantido. Não fuma maconha, é inferno, tá? As garantias, elas existem. Não decora a porra da matéria que você vai errar na prova, tá? Por exemplo, dá uma olhada nessa questão aqui, ó. 112. Quem decora, fode geral. Olha só. A biometria, tecnologia de segurança e informação, utilizada por bancos, devido a sua precisão e eficiência. Garante! Professor, tem a palavra garante aqui. Tem caralho. Tem a palavra garante, quer dizer que garante. Autenticidade da identidade dos usuários durante a... Garante, tá verdadeiro? A garantia existe, tá? Beleza. E nós temos o não repúdio também. O que é não repúdio? O não repúdio, ele é garantido principalmente na assinatura digital. Porque não repúdio, não repúdio, ele, né? Ele, ele... É uma prova de identidade. O não repúdio quer dizer que o autor da mensagem não pode negar a autoria daquela informação. Se eu mandar pra você uma mensagem como assinatura digital, o não repúdio acontece, eu não posso negar a autoria daquela informação. Então, olha a questão 11 aqui, olha só. A confidencialidade é a propriedade de evitar a negativa de autoria de transações para os usuários. Garantindo ao destinatário o dado sobre a autoria da informação recebida. Horrorosa a questão, tá? 11. Horrorosa, porque confidencialidade não é o não repúdio. Confidencialidade é o sigilo. Quem acessa a informação, quem tem a devida de autorização. Tá horrível. A questão número 11, pelo amor de Deus. Tudo bem? Que maneiro, galera. Lembrando que a criptografia tem dois tipos, né? Quais são os dois tipos de criptografia, pessoal? A criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. Lembra comigo, por favor, das minhas aulas. Exemplo das aulas, tá? Se é exemplo das aulas, eu não admito vocês errarem. Olha só, vamos voltar aqui. Tamo junto com a tutô, meu garoto. Olha só, criptografia. A criptografia pode ser simétrica e a criptografia pode ser assimétrica, tá? A criptografia, cara, sem emblemação, sem ver, ah, uma chavinha veio pra cá, chave se explicou, puta que pariu, cara. Porra. Pega a teoria e acerta as questões. Criptografia tem uma simétrica, tem uma chave só. Chave privada. Essa chave privada, ela codifica, ela mesma codifica. Acabou, cara? Acabou? Meu Deus, mas é a origem da puta que pariu. A criptografia simétrica só tem uma chave. Uma chave. Essa chave é privada. Ela codifica, ela mesma codifica. Na criptografia assimétrica, tem duas chaves. A chave pública codifica e a privada decodifica. Acabou, caralho, mano, velho. Claro que na aula eu falo sobre os algoritmos e tal. Mas, cara, na criptografia simétrica, a chave privada codifica, ela mesma codifica. Na criptografia simétrica, a chave pública codifica, a privada codifica. É o princípio para acertar as questões. Beleza? Ah, mas tem questões que o outro senti. Tem, por isso que você precisa assistir as aulas. Tá? Mas olha só a questão. Na criptografia de chaves públicas, se tem chave pública, que é assimétrica. Também chamada de criptografia assimétrica, uma chave é utilizada para criptografar, que é a chave pública. E uma chave diferente é utilizada para decitografar o arquivo que é a chave privada. Tá? Verdadeira questão. Verdadeira questão. Muito legal. Improva, tá? Mais uma. Olha a questão 13 aqui. Olha só. Cara, essa é massa, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você responde aí. A assinatura digital, ela prova a confidencialidade? Né? Só responde enquanto eu tomo um gole desse vinho aqui, tá? A assinatura digital garante a confidencialidade? É sim ou não? Responde no chat enquanto eu tomo um gole desse vinho aqui. Eu já acabei com uma garrafa de vinho aqui. Vou ficar bebo pra caralho. Porra. Vamos lá. Vamos que vamos, galerinha. Tem coisa pra ver hoje, hein, cara? Mais uma questãozinha aqui. E aí? Certo ou errado? Errado? Confidencialidade não é o meu repúdio. Confidencialidade é o sigilo. Boa, Dabinho. Olha só. Tá errada a questão? Ou tá certa a questão? Essa é a minha pergunta, tá? Na verdade, a confidencialidade, a assinatura digital não garante a confidencialidade. Sabe por quê? Olha só. Eu tenho uma mensagem aqui no computador A e eu vou enviar uma mensagem para o computador B. Beleza? Galera, se eu vou enviar uma mensagem e assinar digitalmente, qual é o uso da informação ser interceptada? Claro que sim. O hacker consegue interceptar uma informação? Claro. Tá na rede pública. Só que a mensagem tem assinatura digital. Mesmo tendo assinatura digital e consegue ler a mensagem? Consegue. Então, assinatura digital não traz confidencialidade a nenhum tipo de documento. Nenhuma assinatura traz confidencialidade. Se eu assinar um contrato, autenticar em cartório e deixar em cima da mesa, você consegue ler. Então, nenhuma assinatura traz confidencialidade. Beleza? Professor, isso que é em prova? Claro, inferno. Se não, eu estarei falando. Tá? Olha essa questão aqui, ó. Provinha do TCU, CESP, vamos que vamos, tá? Olha essa questão que fala sobre esse assunto e me ajuda a julgar essa questão, porque ela tá fácil. Olha a questão 44 aqui, ó. Por meio de certificados digitais, por meio de certificados digitais, por meio de certificados digitais, é possível assinar digitalmente documentos, a fim de garantir o sigilo das informações contidas em tais documentos. Tá errado? Porque a assinatura digital não garante sigilo, não traz confidencialidade, não é pra isso que serve em mano velho. A função da assinatura digital é vincular a identidade e a mensagem. Então, traz a autenticidade. Traz. Só que também traz a integridade, tá? E o que que é integridade? Garantia que a informação não foi alterada. Então, veja bem, se eu assinar digitalmente a mensagem, mandar pro B, o hacker pegar no meio do caminho, lê e ele consegue. Mas se ele alterar uma vírgula, se ele alterar qualquer coisa, a assinatura digital vinculada ao documento torna-se inválida. Então, a assinatura digital, ela prova a integridade. Porque se alguém pegar qualquer mensagem com a assinatura digital e alterar qualquer coisa, aquela assinatura não tem mais validade jurídica, tá? Não tem mais validade jurídica. Vai ter, vai ter Joelma, com certeza. Tudo bem? Então, olha a questãozinha aqui pra gente finalizar o nosso programa do gado. Uma das finalidades da assinatura digital é evitar que alterações feitas em documento passem sem ser percebidas, tá? Tá certo? Nesse tipo de procedimento, o documento original não precisa estar cartografado, tá verdadeiro. Por quê? Porque uma das finalidades da assinatura digital é evitar que alterações passem sem ser percebidas. Porque se alterou, a assinatura digital não tem mais validade jurídica. Cuidado com a interperação de texto. Então, o item tá certo, Cris. De novo, uma das finalidades da assinatura digital é evitar que alterações feitas em documento passem sem ser percebidas. Isso tá certo, tá? Porque se alterou, eu percebo que a assinatura digital não tem mais validade jurídica. Tá verdadeira a questão de número 13, tá? Beleza? Dá ok pra quem curtiu nossa aula na madrugada. Vai colocando as cidades que vocês são aí, tá, pessoal? Pra eu fazer um videozinho legal aqui, né? E já postar aqui pra vocês também. Vamos que vamos. Vamos que vamos, mano, velho. Isso, Eduardo. Algoritmo hash, tá? Algoritmo irreversível. Utilizado no CPF também, tá bom? A gente vê bastante isso aí também nas aulas. Vamos lá. Vai colocando as cidades aí. Vamos que vamos. Hoje tem moda, tá? Tem moda no final da aula. Com certeza vai ter uma moda. Tem que ter, né, cara? Tem que ter. Galerinha, mais um aulão na madrugada, galera de Brasília. Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, tá? Olha só, Vicente Pires, né? Itapipoca, Ceará, Itaguatinga, Brasília. O aulão foi maneiro hoje, tá? Tamo junto, tá, pessoal? Sempre bom. E hoje vai ter moda também, claro. Teresina, né? Paulista. Nova Andradina novamente. Navira aí, Mato Grosso do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vou estar brevemente em Porto Alegre, tá, Flavinha? Tá? Olha quem tá aí, Flavinha. Minha professora de música. Essa é foda. Arástica, tá? Tamo junto. Um abraço. Fui! Galerinha, mais um aulão na madrugada, hein? Ô, Flavinha, eu vou cantar uma música aqui, né? Se for ruim... Qual que é a sua, tá, Flavinha? Vamos lá, pessoal? Canta só o início, tá? Ó, recados pra vocês. Vai ter uma turma em Brasília, só de exercícios, ao sábado de manhã, tá? Só de exercícios. Eu já vou começar a fazer as matrículas amanhã, só de exercício presencial em Brasília, tá? Entra em contato comigo, tá? Quero também mandar um abraço, fazer pra vocês, que também tem as turmas online da PF, da PRF. As 500 questões comentadas em PDF, que tá muito top. Lembrando que a gente vai fazer o aulão de vésper da PRF. Vai fazer o aulão de vésper da Polícia Civil do Paraná, lá em Curitiba, e no Rio de Janeiro, tá? Vamos nessa. Cara, tô bem badácio com esse vídeo. Tô mais um vinho aqui, tá? Marca aí, tá, galera? Canta rosto do Leone, que eu conheço mais pelo Bruno e Marrone. Tô rouco. Não fala nada, deixa tudo assim Eu não me importo, se nós não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras E assim não me faz mal E assim não me faz mal não Noite e dia se completam O nosso amor e ódio eterno Eu imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tira a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te reter Só o meu prazer Vem agora pra essas insinuações Os seus efeitos Ou de algum tempo normal Será que você é nada que eu penso? Eu não me importo, não me faz mal não Noite e dia se completam O nosso amor e ódio eterno Eu imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tira a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só o meu prazer Que isso, hein, cara? Tamo junto, tá? Galera, o que eu quero exagerar pra vocês? Agora de coração, tá? Feliz 2021 Que esse ano seja repleto, né? De realizações Cara, e que a gente passe por essa melancolia Esse ano tão desastoso Que foi no 2020 Mas esse ano vai ser diferente E esse ano o maior presente Que você pode me dar Seria a sua aprovação Na tão sonhada carreira policial Pra quem tá estômago pra carreira policial, tá? Muito concurso saindo Polícia Civil do DF, tá? Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal TPEM Polícia Civil do Paraná Foram os diversos concursos Também na carreira administrativa, tá? Então é o seu ano E lembra uma coisa importante O maior responsável pelo seu sucesso Não é ninguém, né? É você mesmo E o maior responsável pelo seu fracasso Não é ninguém Não coloque a culpa no mundo, né? Coloque a culpa em você Então acorda cedo Vai dormir mais tarde Faz a diferença na vida Da vida das pessoas que estão ao seu redor Porque só assim Você vai alcançar A tão sonhada aprovação E não tem a porra de coach A porra de receita milagrosa Ai meu Deus, isso daí Cara, é você sentar a bunda na cadeira E estudar, revisar E quantas questões você vai fazer Todas as questões do mundo inteiro E região, tá? Tamo junto Um abraço E até o nosso próximo Aulão da madrugada Com muito